Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Days Gone, jogo exclusivo para a Playstation 4. Pois é, pessoal, no episódio passado ficámos aqui, né, que eu não estava a conseguir gravar porque tinha aqui uns mafiosos atrás de mim. Era um gajo de sniper que estava... Não sabes isso? Era um mafiosos de sniper que estava ali naquela árvore... Aliás, ali... Ora, numa destas árvores, que estava ali numa destas árvores, eu tive que ir lá abaixo com a pistola e tartalho de açude porque, entretanto, eu fiquei sem balas na minha sniper também. E depois veio aqui umas imbras aqui atrás de mim com uma katana ou whatever tentar fazer-me a folha, mas eu tive que mostrar a ela quem é que manda aqui, né? Entretanto, já consegui gravar o jogo e ficámos aqui. Agora, vamos seguir o nosso caminho. Agora, vamos seguir aqui o nosso caminho. Neste lama-sal. Calma. Eia, bem, isto é um lama-sal, né? Vem, vamos. Nice. Vem, siga. Lá está, ali, um ponto de... De interrogação, né? Bora lá ver só se eu encontro ali alguma coisa. Não dá para subir? Campo dos Reapers. Campo dos Reapers. Ah... Ah... Ah, mas está aqui qualquer coisa, né? Ah... 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 Está aqui uma data de cena, só que eu tenho isto tudo no máximo. Não está cá ninguém, né? Está cá ninguém? Ah... Está ali. Bem, vamos dar base. Uma volta. Vamos lá. Ah é? Está na cá. Vou estar à volta? Vou estar à volta ou vens ter comigo? Ah, não vens ter comigo! Está certo! Não, não vens ter comigo! Calma! Calma que eu já te digo que me aqui é! Onde que estás? Onde que estás só poder trair? Já foste? Tu já foste! Onde é que está o gajo, mano? Estás aqui! Pronto! Só para não estar armado em chico esperto! Deverá dar para roubar aqui cenas da moda, mano! Agora, espera aí! Antes de irmos ao Cristino! Estavam mafiosos aqui, meu! Poxa, espera aí! Espera aí! Estás aqui! Tenho de vencer! Calma! Mais alguém? Então, eram só estes? Pelos vistos, eram só estes! Não há aqui mais ninguém! Ok, vamos dar o vaso, então! Para! Já, eram só estes! Temos aqui problemas! Tenho de os matar! Cada um destes assassinos de merda! Onde é que o outro está ali? Uma moda dos perdidos. Aposto. Eu não quero esta. Eu quero a minha. Eu não quero esta. Eu quero a minha caçadorzinha. Vou buscar a minha mota. Vou buscar a minha mota. Vai ficar aqui. Pronto. Fique quietinho. Vem. 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 Está ali. Deixa atar. Vem. 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 Nice. Ha. Quero agora vir para aqui Para acabar aqui com esta parte Ah, eu não li mas há mais para aqui para este lado aí está aqui um cala-te quantos é que vocês são? ah não interessa são poucos vamos, carlos vira-te lá, man o que? homens, perdidos dá, capo dele livre tá? ok é isto? lâmina de reaper ok, isto dá para fazer alguma cena? parar só isto não dá para deve dar para ir lá para baixo não sei como mas deve dar mais pingarda isso, carrega agora o que é que eu quero obrigado 5, ok aqui tenho 3 ok é isto mesmo aqui parece-me que está tudo trap ah não sei o que eu quero Astrolizante, já. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Está tudo feito aqui. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Deixa eu ver o que é que se passa aqui. Investiga o bunker. Um mapa. E parece que o marcaram bem. Vamos de uma escada de Black Crater. Olha, preparado de energia. Fabricar. Vamos lá. Ok. Será que tenho aqui já um... Será que tenho aqui um ponto de habilidade? Eu nem sei o que é que... Eu nem sei o que é que eu vou fazer agora, men. Fugitivo. Mata inimigos mais pequenos após resistir a ataques. Não te cala as levas. Permite fazer combinações mais longas com armas de combate corpo a corpo. Golpes fortes. Aumenta os danos de armas de combate corpo a corpo fabricadas e encontradas. Tiro focado. E aqui na parte do tiro é que temos aqui pouca coisa, né? E aqui na... Aumenta a duração dos ícones na visão de sobrevivência. As plantas são mostradas no minimapa. Olha, isto é nice. Vou este, vai este. Quer para as plantas? Já. Olha, boa. Temos aqui mais. Depósito de armas. Como é que eu deposito? Dá para depositar armas, meu? Eu não faço ideia. Ainda não percebi como é que... 2 de 2. 1 de 1. 0 de 0. Ainda não percebi como é que funciona aqui isto do depósito de armas. Olha, posso dormir. Não tem nada. Pronto. E era só isto. Era só para vir aqui buscar aquele mapa. Vamos dar o base daqui. Agora vamos buscar a nossa motinha. Agora vamos buscar a nossa motinha. E vamos seguir o nosso caminho. Amém. Eu não quero nada disto. Ah, quero isto. Ah, quero isto. Mesmo a calhar. Mesmo a calhar. Deve chegar. Já, deve chegar. Pronto. Bora. Tchau. O que é que se passa aqui? Não passa nada. Interessante. Interessante. Calma. Calma. Anda. Cá foste. Interessante. Está ali mais um desgraçado. Vamos assim devagarinho. Vê se o gajo não nos vê. Isso. Pronto. Acabámos com o teu sofrimento. Bora lá. Vou escolher o que é que temos aqui nestes carros. Se é que temos aqui alguma coisa. Aqui parece que sim. O que é que se passa aqui? Trapo. Trapo é sempre fixe para os molotovs. Aqui há de ser secata. Também nos faz falta. 3 cenas de secata. Eu posso levar 10 se não me engano. Por isso ainda me faltam. Ainda me faltam 2. Poderá estar aqui. 2 de secata. Vou escolher aqui os carros. É sempre nice. Já está no máximo. Bem. Vamos seguir então. É para aqui? Agora para aqui. Agora para aqui. O que é capaz de ter outro acampamento? Não, não. Não, não. Luta! Dá-me a espada faca, cara, men. Oh, está a ver que não, men. Nós mostremos do cantinho. Ah é? Aí mostras? Então mostra-me lá o caminho, atrasado mental. Mostra-me lá o caminho. Então. Já, vem alguém que vos ajudou. Não faz mal, vai abrir-se. Bora. Ah, como vai isso? Parece que tens aqui algumas oralhas. Já, parece que sim. Sim, há um invadio ou dois que vão... Agora vai. Cá estávamos, pá. Vem desde tudo. Ele anda por aí. Ele tem andado a trabalhar mais para o Copeland. Diz-lhe que ele tem de levantar a peita e vir trabalhar para mim. Ok, eu digo-lhe. Talvez para a próxima. Já. Passa por cá. Passa, passa. Vai, bora lá. Este sim é o nosso destino. E agora? O que é que se vai passar aqui? Não faço ideia. Ah, olha. Como é que vais, meu irmão? Alissa. Não me deixam sair. Mas, porquê que haveria este querer sair? É seguro aqui. Eu tenho de trabalhar. Ok. 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 E agora o que é que queres que eu faça, men? O que é que queres? Dick, alguma vez andaste com um vadio cheio de cicatrizes na cara? Tinha uma chave de roda, chamado Limbo? Não o conheço. Limbo? Ontem veio até ao campo para entregar uns prémios e para beber uns copos. Pelos vistos, só se foi embora de manhã cedo. Ah, Tuck, eu não trato da segurança. Porquê que não dizes isso ao Elkai? Dick, ele espancou um homem e uma mulher até à morte. O Bowman e a Hewitt. A cara dela estava tão desfeita que nem a reconhecia. Hewitt? Ah, Maria, certo? Foda-se. Esse cabrão, o Limbo. É de cá. O Elkai diz que ele e os outros estão na torre velha do serviço florestal. Nem costa esta do Three Finger Jack. Sim, eu sei onde é. Eu... Eu trato de algo. Foi o que eu pensei. Hm! E onde é que está? É aqui, né? Onde é que eu estou? Estou aqui. Local de investigação do Nero. Temos aqui mais. Ah, temos aqui outra cena. investigação do cemitério. Bem, temos a contar cenas para fazer, não é? Encontra o Limbo. Bem, eu não vou encontrar nada agora. O que eu vou fazer agora é o quê? Onde é que está aqui o Man das Armas? Por aqui, isto é da mota. Bem, o gajo está aqui. Olá, meu. Olá, estou só a ver. Esta mota bebe bem. Bebe, bebe. Precisa de uma revisão. Já foi, já está, já está. Isso aqui é o quê? É nada. Aqui é a minha mota. Espera. Quero vir aqui a... Isto é as armas, não é? Já. Deacon? Olá, então? Como é que é? O que é que procuras? É pá, eu procuro... Nem sei o que é que eu procuro. Depósitos. Nenhuma arma depositada. Como é que eu deposito armas aqui, Man? Abastecer munições. Mais alguma coisa? Ok. Aqui. Não, não quero equipar. Sim, ok. Estarei por aqui. Precisas de alguma coisa? Boa escolha. Já, munições. Está no máximo. Está tudo no máximo. Ok. E armas? Ora, arma primária. O que é que eu quero para a arma primária? Se calhar... Comprar esta. E é a única que eu posso comprar. Isto é secundária. E esta é especial. Deve manter passado lá fora. Ok. Secundária. Está de mal. Isso é lixo. Essa é uma boa arma. Ya. Mais balas. Ok. Não posso comprar estas. Não posso comprar mais nada. Ah, pronto. Aqui. Já tenho aqui. Ou seja, as armas que eu compro vão aqui para o depósito de armas, né? Pronto. Agora já percebo. Ok. Ah, e eu agora posso... Estado de mal. Estado de sucata. Estado de normal. Estado de militar. Estado de mal. Ah, ok. E a gente não pode melhorar aqui o estado delas? Estado de mal é 2, né? E o que eu tinha? Esta de sucata aqui ainda é pior do que o estado de mal. Agora é que eu estou a perceber mais ou menos aqui isto. Eu ainda não tinha aqui investigado bem esta cena das armas. Mas fica isto pecado? Calma, Zé. Estou aqui a ver, meu. Pera, pode... Deixas-me ver as armas? Olha como é que é. Ok. Vou ficar assim, então. Sim, ok. Pronto, ok. Já, já. É isso. Pronto. Até a próxima. Até a próxima. Então o que é que eu tenho aqui? De armas. Silenciador? Não, não quero... Ou quero? Não, eu quero silenciador. É aqui nesta, se calhar. Arma especial? Não. É na pistola. Pronto. Silenciador. Ah, mas eu não posso ver as armas aqui porque estou num acampamento. Ok. Faz sentido. Faz sentido. Bem, então já temos aqui armas, não é? Já temos aqui umas armazinhas novas. Agora o que é que eu quero fazer? Quero vir aqui para o pé da mota. Ih, eu não vou dar o base hoje daqui. Não, não precisas. Agora não preciso de nada. Agora só preciso de... Gravar aqui o jogo. Está aqui. Pau. E vamos ficar por aqui, não é? Pronto. Está feito. Pessoal, vou ter que ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram já sabem o que fazer. Like-se de apoio, comentem, partilhem. Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Passem na descrição do vídeo. Vou lá estar os links para os canais parceiros. Redes sociais, loja, parceira, amdala, aqui que só com o meu código 10% de desconto, JimmyPT10. E um link também que te dá acesso ao site Instant Gaming para que tu fazes compras através do meu link, é claro. E 3% do valor que tu gastares vai reverter a meu favor, ok? Pessoal, comprámos aqui umas armazinhas novas, não é? Eu confesso que ainda não tinha olhado bem, bem aqui para este sistema de armas. Agora aqui a comprar as armas. Também não tinha assim ainda muito dinheiro para comprar armas. Aproveitei que juntei algum dinheiro agora, depois destes episódios todos, sem gastar dinheiro. E comprei aqui estas 3 armas e pronto. Agora é que já deu para perceber como é que isto funciona do depósito de armas. Agora, o próximo episódio que vai ser na segunda-feira. Vamos sair daqui e vamos ver que missões é que vai haver aqui para fazer. Se não aparece nenhuma, nós já vimos que no canto de cada mapa temos lá dois sítios para visitar. Um que é uma cena da Sarah e outro que é um cemitério. Há lá qualquer coisa para fazer que eu não sei bem o que é que é. Mas é que lá acho que são missões secundárias. Mas vamos ver o que é que nos vai aparecer na segunda-feira aqui para fazer assim que a gente sair aqui deste acampamento. Ok, pessoal? Por isso, até lá. Fiquem bem. E fui! Fui!